Oi, eu sou o Goku, e se você está curtindo o canal do Trevor, eu queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever agora, ou você vai tomar um Kamehameha? Fala, 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 galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor. E galera, estou aqui no começo do vídeo porque eu tenho que avisar vocês uma coisa. Eu tô sem luz, então eu tô tendo que usar a luz do vizinho, então eu vou ter que fazer alguns vídeos sem ser a série porque eu não posso focar muito, porque eu quero fazer uma série legal pra vocês virem. Então eu vou fazer uns vídeos mais aleatórios, como os Oserfamilies, são mais aleatórios porque não é uma história que eu tenho que ter uma base legal, fazer roteiro e tudo mais. Então, se vocês querem, deixa o like quando voltar, se inscreve no nosso inscrito e comenta aqui, eu quero mais série! Então beleza, galera, valeu e bom vídeo! Filho, você tem que se comportar, para de ficar fazendo arte por aí. Hum, mas não faço arte. Vai sim, você ficou destruindo... Não, o que que é isso? Por que que você tá com isso aí? Isso aí era do Sufrudins. Hum, ai papai, eu não posso nem brincar com isso. Guarde isso aí agora, senão eles vão achar que você é traidor. Ai, que bom, eu não posso nem brincar. Olha, hoje é um dia importante pra gente, você vai ser o novo príncipe dos Sayajins, entendeu? Ah, meu Deus do céu, mal posso esperar pra vir. Tá, ok. Filho, mas você tem que prometer pra mim que você vai ser bondoso como sempre e você foi, né? Que bom, papai, eu vou. Tá, ok. Eu vou tentar fazer uma nova ordem nesses Sayajins. Eu não quero mais que eles destruam os planetas, eu não te contei antes, né, Kakaroto? Mas será que eles vão aceitar? Os Sayajins destruíam os planetas pra vender pro Frieza. Isso é sério? Uhum. Calma, 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 você não é mal, calma. Mas a minha rocha é... Não, não, calma, a gente vai conseguir, entendeu? Ah, bem aqui, Bardock. Hum, gola. Tudo certo? Sim, parece que tem muita gente aqui, hein. Bom, algumas pessoas não quiseram ver. Por quê? Eles acham que você não merece esse título. Mas eu... Mas eu sou o Sayajin mais forte, não é assim que isso funciona? Sim, mas algumas pessoas acreditam que você é um traidor. Mas eu não sou um traidor. Eu provei pra todos que eu não sou um traidor. Bom, mas você sabe que o antigo rei tinha alguns fiéis, né? Eu entendo. Eu também era fiel a ele, mas ele fez isso. Então você acha que eu mereço ser o... O novo rei de Sayajin? É claro que sim. Você é o lendário Bardock. O lendário Super Sayajin, não é? Sim. E com isso o meu filho também vai... Vai ser o príncipe dos Sayajins, né? Sim. O príncipe Vegeta, o antigo príncipe, né? Ele está furioso, será? Bom, ele nem veio a sua apresentação. Ah, que coisa... Todos que estão reunidos... Oh, esse cara é um traidor! Joguem ele pra longe! Ele é o lendário Sayajin, vocês queiram ou não... Eu protejo todos vocês! Como vocês ousam falar isso de mim? Ele virou o lendário! Eu não vou trair vocês! O rei Vegeta tava levando vocês pro buraco! E você vai fazer o quê? Eu vou ajudar a gente a evoluir em vez de regredir! A gente também não vai mais acertar as ordens daquele Bills, entendeu? Eu prometo que eu vou proteger vocês todos! Bom, como eu estava dizendo... O quê? A partir de hoje, eu nomeio Bardock como o nosso rei Sayajin! E o meu filho como o príncipe dos Sayajins! Mas esse cara é forte! Ele pode ser um bom rei! É verdade! Eu acho que pode ser mesmo! Eu tô ficando irritado com esse cara! Guarda isso aí! Guarda isso agora! Não, você não viu nada, tá? Não, eu não vi nada mesmo! A minha visão nem quase funciona, rapaz! Cacaroto, guarda isso aí! Hum, tá bom, papai! Nossa! Cacaroto, a gente tem que fazer um leve treinamento depois, mais pra frente! Você tá muito fraco! Eu não tô fraco! Você tá sim! Você não consegue nem voar! Claro que eu consigo! Ai, meu Deus do céu, Cacaroto! Tá, eu vou fazer o seguinte! Eu vou ter que resolver uns problemas agora! Você, por favor, brinca normalmente com as crianças, tá? Tá bom, tá bom! Vou brincar normalzinho, papai! Se o príncipe, o antigo príncipe Vegeta aparecer, você se afasta dele! Ele não gosta muito de você! Mas ele é forte? Ele é! Tá, tchau! Tchau, ônibus do céu! Lá, 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 lá! Deixa eu pegar aqui! Isso, meu pai falou pra brincar normal! Isso! Vou brincar com esse galinho! Brinca, brinca, brinca! Vou destruir essa vitória rédea! Tchau! Eu sou um xayadinho, mas eles são maus! Eu não vou, do céu! Hã? Então você tá aqui, não é? Essa voz... Cadê você? Você é o inseto do cacaroto! Ah, você... Você tem a cara igualzinha ao seu pai! Não precisa falar do meu pai, Vegeta! Você tem que me chamar ainda de príncipe, Vegeta! Não! A gente pode ser amigo! Que tal nós dois sermos os príncipes? Eu nunca vou ter amizade com um verme desse! O seu pai roubou o posto! Agora eu vou pegar esse Scalter aqui! Vamos ver quanto de poder de luta você tem! Pera! Deixa eu pegar o Scalter e colocar no meu rosto! Pera! Deixa eu pegar aqui! Pera! Deixa eu pegar aqui! Deixa eu colocar aqui! Ai! Não consegue nem medir o meu poder de luta! Deixa eu botar aqui agora! Isso! Meu Deus do céu! Ai, ai! Pera! Vou clicar aqui! O seu poder de luta é... O seu poder de luta é mais de 8! Mais de 8 mil? Não! Só 8! Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco! Você é muito inseto, Kakaroto! O meu poder é... Mais e eu vou ficar forte! O meu poder é de 5 mil já! Ai, meu Deus do céu! Mas eu tenho isso! Isso aí não serve pra nada, Kakaroto! Isso é apenas um galho da árvore! Mas eu acho que eu vou te bater. Não, 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 não. É pra você aprender a lição. Vou você parar de roubar as coisas minhas. Eu vou te exterminar, seu inseto. Que nem o seu pai fez com o meu. O que tá acontecendo? Para, medita, para, medita, para, medita. Para, 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 medita, para, 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 para. Medita. Bardock. Eu não tava fazendo nada. Ele não tava fazendo nada, papai. Pode ficar tranquilo. Não, eu vi de longe o que ele fez. Não, medita. Só queria ver se ele ia admitir. A gente tava brincando só, papai. Medita. Eu ia te dar uma chance. Eu ia tratar você como se fosse um filho também. Eu ia mudar você. Você. Porque você deve ter o super saia de dinheiro pra eu e meu pai ter. Você é um verme. Ai, meu Deus, Vegeta. Para com isso. Você devia se conformar com isso. Eu não vou me conformar nunca. Ah, é? Então você tá oficialmente expulso do planeta Vegeta. Papai? Sim, eu vou expulsar ele. Eu te tenho certeza? Ele vai embora daqui. Mas ele era o príncipe, papai. Para. Você é o príncipe agora. Você tem certeza disso? Ele merece isso. Ele tá fazendo maldade com você, filho. É, eu sei. Mas é que ele não aceita. Mas é só desistir a respeito. Você vai me expulsar mesmo? Mas o planeta leva o nome da minha família, Vegeta. Não importa. Eu não tô nem aí. Você vai embora daqui agora, entendeu? Senão eu vou chamar os guardas. Ou eu vou mesmo destruir você daqui. Tá bom. Marta, que você vai se arrepender dessas suas palavras. Adeus. Ai, meu Deus do céu. Você tem que treinar, filho. Agora. Treinar? Mas eu já só vou... Vamos treinar agora pesado, entendeu? Tá bom, papai. Tá bom. Tá. Você vai aprender a virar o Super Saiyajin o mais rápido possível. Vamos? Vamos. Vamos lá, lá, lá. Oh, 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 oh. Ora, ora. Ora, ora. Se não é o príncipe do Saiyajin. Recolde. Veja lá, senhor Vegeta. Príncipe do Saiyajin. Você é o pai do Frieza, não é? Sou. Eu preciso de uma ajuda. Você ajuda? O Frieza foi morto. Eu sei. Quem matou foi a sua raça. Não. Foi um tal de Saiyajin chamado Bardak. Mas foi da sua raça. Eu... Eu quero... Me aliar ao senhor. Aliar... Você deve estar furioso, não tá? É claro que eu estou. Eu só estou em busca de vingança contra o seu planeta. Em breve, vamos atacar. Recolde, me treine. Eu preciso que você me treine para eu me transformar no lendário Super Saiyajin para destruir eles. Bom... Se você... Quer tanto... Mas eu vou... Eu ouvi falar em boatos que... Eu ouvi boatos que você é mais forte que o Frieza, não é verdade? Mas é claro, eu sou o pai dele. Tá bom, eu vou humilhar o senhor e a gente vai destruir os Saiyajins. Aqueles Saiyajins que se aliaram ao Bardak juntos. Não, vamos destruir todos. Ahahahahahahahahaha Uh, uh, uh.